Quando a gente recomeça, não é boa noite, é muito boa noite. Hoje, Rosh Hodes, que os atachemem de tenha um mês espetacular. Se vocês forem olhar nesta semana, tem Sefer Torá segunda, terça, quarta e quinta, tá bom? Segunda e quinta, porque é Sefer Torá, e terça e quarta porque é Rosh Hodes. Falando em Sefer Torá, vamos aproveitar, deixa aqui. Vamos lá, vamos aproveitar, deixa. É o seguinte, no fim do Sefer Torá, finzinho, última para já, que acontece na última para já do Sefer Torá, para já do Sefer Torá inteiro. O que acontece? O Moshe Rabenu, quando vai se despedir do mundo e vai se despedir do povo, ele chega para cada uma das tribos e dá uma brahá, uma benção. Lembrem, entre parênteses, ele não deu uma crítica, não deu um grito, não deu um beliscão, ele deu uma benção, deu uma brahá. E aí, cada brahá, eu comecei a dar uma pesquisada, cada brahá, cada benção que ele dá para uma das tribos, leva três, quatro, cinco, seis psukim, mais ou menos, tá? De três a seis versos, mais ou menos. Tem uma brahá que ela é muito, 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 muito curta, como a gente vai ver daqui a um segundinho. Mas, lembrando que a brahá de Moshe Rabenu, ela vale mais do que uma TED que você recebe no banco. Uma TED que a gente recebe no banco, eu, ah, ganhei. Não é um, não é aquele tfadal de levador. Pingou na conta, tá bom. Mas ainda isso, sem comparação nenhuma com a brahá de Moshe Rabenu. O que Moshe Rabenu falar é muito mais do que uma TED que pinga na conta. Por quê? Porque quando alguém deposita na conta, a pessoa usa isso com saúde, mas, sem investir na coisa errada, ou precisar usar de Deus no livro para uma coisa desagradável, foi. A brahá que Moshe Rabenu deu é uma brahá que fica para a eternidade. Ele está dando aquilo para cada uma das tribos, conforme a qualidade da tribo. Então, isso aqui vai perdurar para sempre. Uma das brahá, a gente conhece muito o famoso. Os Faradim lê isso, todo mundo sabe que não se abertura. E fala, o Lacher Amar, para a tribo de Asher, foi dito. Porque a gente lê justo essa brahá, por curiosidade. Talvez, seja pela razão que Rashi traz no Humash, que essa brahá de Rashi ganhou maior, essa tribo, melhor dizendo, ganhou maior das brahá. Diz Rashi, não sei te explicar por quê, assim fala Rashi, mas é uma brahá imensa. Talvez seja por isso mesmo que a gente lê os Faradim, quando sobe no Sefer Torah, em Simchat Torah, justo essa tribo. Mas, anyways, uma das tribos é chamada Issachar. Qual foi a brahá que Issachar ganhou? Qual brahá que a tribo de Issachar ganhou? De Issachar? Vamos devagar. Rabenu Bechayê faz essa observação. E depois também vi, Rav Haim Kanevski adiciona uma palavra, eu vou juntar os dois e colocar junto. É o seguinte, que Issachar não ganhou nenhuma brahá. Só está escrito as seguintes palavras. Que, em relação a Issachar, está escrito que Issachar, Issachar fique na tenda. Isso não é uma brahá. Issachar esteja na tenda. Uma brahá é que você tenha brahá no seu estudo na tenda, que a tribo de Issachar era o estudo da Torah. Então, pergunta o Rabenu Bechayê, no Humach, e pergunta também, Rav Haim Kanevski, o seguinte, por que eles não receberam brahá nenhuma, enquanto todas as outras tribos ganharam alguma bênção? Pessoal, olha que resposta bomba e pontual. O Semach não é para os dois? Então, Rav Haim Kanevski fala que o Semach fique feliz, não está indo para os dois. A brahá de Issachar é Issachar na tenda. Tá bom, mas que ele vai ficar na tenda, a cola é cavando, mas por que não dar uma brahá para que ele tenha sucesso na tenda? Lembrem que todas as outras tribos tiveram 4, 5, 6 versos de brahá. Aqui teve uma palavra e também não é nenhuma brahá. Então, olha que resposta pontual. Os dois respondem bem parecido. A gente faz um místico aqui dos dois. Eles falam que uma pessoa que estuda a Torah de verdade, o Moshar Abinu falou, você não precisa da minha brahá, porque você está com a Kadosh Baruch Hu, e a minha brahá é desnecessária para você. Olhem que bomba, pessoal, de novo. Todas as outras tribos tiveram brahá de alguns versos e dezenas de palavras. A tribo de Issachar não teve nenhuma berahá. Por quê? Porque a tribo de Issachar representa aqueles que estudam o Torah, representa o estudo da Torah, e sobre isso diz Rabbeiro Bechaê, e diz posteriormente Rav Haim Kajunievski, não precisa da brahá para isso. Porque a pessoa que estuda a Torah, ele tem a brahá na mão dele. A Torah é a maior brahá do mundo. Sendo assim, vamos pegar a maior brahá do mundo que a gente tem, alguns minutos semanais de Torah, e mergulhar em um assunto somente hoje. Tem um assunto, acreditem se quiser, que a gente já não fala sobre ele faz muito, 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 muito tempo. Existe assunto, não é, que você não falou? A Shem sempre manda mais uma na cartola, tá bom? Então, o assunto que vem hoje do Sefer Torah é o seguinte. Em Parashat Kedoshim, começa a Parashat no Sefer Vaikra, com um verso que a gente conhece, Kedoshim Tiyo, sejam santos, não santistas, pode ser santista, mas não precisa ser santista, sejam santos, Kedoshim Tiyo. Agora, o que quer dizer ser santo? Então, tem algumas mitzvotas que a gente precisa cumprir para ser santo, né? Ficar de chinesinho no chão, não vai fazer necessariamente que a pessoa seja santo, talvez é parte, mas não faz necessariamente que a pessoa seja Kadosh. Então, logo depois está escrito, Ish imo veaviv tiram. Nós temos que temer os nossos pais. E logo depois, junto, termina o passuk dizendo, vecha betotai tishmoro. Cuida do Shabbat. Então, parte da santidade do Eudi, assim está escrito, você quer ser Kadosh, tenha respeito aos pais, honrar aos pais, respeitar aos pais, e cuide do Shabbat. Obviamente que, de imediato, os nossos sábios já pulam da cadeira e fazem a seguinte questão. Está bom que para ser Kadosh, ser santo, eu tenho que cumprir mitzvot. Eu entendo isso. Mas me explica por que você juntou a Shem, a mitzvah de Shabbat, com respeitar os pais, no mesmo verso. Respeite os pais, tema os pais, e cuide do Shabbat. Qual que é a relação? No mesmo verso, por quê? Então, nossos sábios dizem para a gente que isso vem responder uma pergunta. Pergunta que, quando a gente fala sobre que Bodhavaim sempre é levantada. e se meu pai e se minha mãe me pedirem para fazer algo que você, a Shem, não está tão de acordo. Está bom? Entre parênteses, não existe nada que a Shem está mais ou menos de acordo. É ou está grávido, ou não está. Não dá para estar mais ou menos grávida. Então, ou é mitzvah, ou é haverá. Mas tudo bem. Vamos dizer que alguém fala, olha, meu pai me pediu, minha mãe me pediu para fazer algo, e esse algo vai contra o que a Shem quer. Como que eu devo reagir? Então, olha o que o Rashi fala. É uma pergunta muito boa, inteligente e cabível. O Rashi fala, é isso mesmo. A Shem colocou a mitzvah de respeitar o pai do lado do Shabbat para ensinar para a gente uma coisa em especial. Não esquece que você, homem, ou você, mulher, está respeitando o seu pai ou sua mãe por quê? Porque eu mandei. Então, mesmo eu que mandei, falei e cuida do Shabbat. Então, a relação de Shabbat com respeitar os pais é para ensinar para a gente o quê? Que, olha, eu falei para você cumprir o Shabbat e eu falei para você respeitar seus pais. Se seus pais mandarem, Shabbat é um exemplo, fazer qualquer haverá, nesse caso, a pessoa não pode escutar os pais. Obviamente, tem que ensinar uma criança que pergunta isso para a gente ou um adulto, que somos nós, fazer de um jeito bem delicado sem ofender os pais. Mas não tem a permissão de fazer uma haverá com a justificativa de que isso é kibud avaim. Por isso que a Torá colocou os dois no mesmo passo. Agora, sobre isso, tem um comentário que nenhum Yodi pode sair do mundo sem saber ele. Teve um Rav chamado Meshe Chochmah, ele foi o Rav de Dvinsk, ele fala o seguinte, tá bom, é óbvio isso, presta atenção, é óbvio que se meu pai me pedir para andar de carro no Shabbat, eu não vou escutar ele. Porque a Torá precisou aproximar os dois e falar, olha, eu te falei para fazer Shabbat e eu falei para você respeitar teu pai. Se ele pedir para você desrespeitar o Shabbat para respeitar ele, isso você não pode fazer porque é o que mando no mundo. mas não é óbvio isso. Pergunta o Rav Meir Simchamid Vinsk, o Meshe Chochmah, qual que é a lógica? É óbvio que eu não posso desrespeitar o Shabbat ou qualquer outra verá para respeitar meus pais. Então ela não precisava me explicar e colocar um passuco junto, duas mitzvot para me ensinar isso. Isso é óbvio. Pessoal, ele dá uma resposta brilhante e referente aqui em Buda Vem, porque a gente precisa carregar o resto da vida com a gente aqui na cabeça. Ele fala o seguinte, não é óbvio. E se é óbvio, então está errado, porque a Torá falou que não é óbvio e a Shabbat precisou escrever um passuco para ensinar isso para a gente. Por quê? Ele fala o seguinte, Agumara, em Kiddushim, na página 30b, ensina para a gente o seguinte, está escrito para respeitar a Shabbat. O passuco explica, escreve, Kavetetashem Yoncha, respeite a Shabbat. Quando está escrito para respeitar os pais e o Talmud, está escrito, Kavetetavihavetimeha, igualzinho, só que trocar a palavra Shabbat por pais. Quando está escrito para que a gente tema os pais, está escrito, Ish, aviveimo, tirau, tema o seu pai e sua mãe. E quando está escrito para temer a Shabbat, está escrito, etashem lokeha tirau, na mesma estrutura. Então, quando falou para respeitar o pai, falou respeito o pai e a mãe, do lado falou respeito a Shabbat. Está escrito para temer a Shabbat, e depois está escrito também, tema o teu pai e tua mãe. Escreveu exatamente na mesma construção gramatical. mais um. Quando está escrito, para, não, Deus me livre, agredir os pais fisicamente, está escrito, mekale, mekale, aviveimo, é muito grave, desrespeitar, agredir os pais fisicamente. Pergunta até o Talmud, em relação a Shem, fala, dessa vez, sorry, vou te deixar, haver navios, porque não tem como bater em a Shem, já que a Shem não é físico. Mas o fato que o Talmud pergunta por que não escreveu qual o castigo de alguém que agride a Shem, diz o mestre Chochumah, a gente vê daqui que o Talmud tem uma relação direta e paralela entre os pais e Deus, porque até perguntou quando falou de bater nos pais, qual que é a consequência, o Talmud até fala, e por que não falou de bater em a Shem? O Talmud responde, porque não dá. Mas o fato de perguntar é porque tem uma semelhança, é paralelo. Então diz o mestre Chochumah para a gente algo bárbaro, ele fala o seguinte, já que o respeito para os pais, ele é tão, tão, tão forte, eu poderia pensar, porque o Passu comparou, respeitar, desrespeitar, temer o Pai e a Shem, eu poderia muito bem pensar que, poxa vida, meu pai e minha mãe estão quites com a Shem. Então se meus pais me mandarem descumprir alguma mitzvah, fazer alguma vera ou profanar o Shabat, o que eu devo fazer? Eu fico na dúvida. Por isso que foi obrigatório ouvir o Passu que falar para a gente, eu, a Shem, mandei você respeitar o teu pai e tua mãe, eu também mandei respeitar o Shabat. Coloquei um do lado do outro para te falar, quando eu tenho uma vera no páreo, não precisa respeitar os pais, obviamente tem que fazer de uma forma delicada. mas qual é a novidade que eu pensaria que o que é? Que eu preciso desrespeitar a Shem para respeitar meu pai. Por quê? Porque os dois estão paralelos, os pais e a Shem. Qual a lógica disso? Ele não fala, mas é óbvia. Para cada um de nós nascer, tem três sócios, dois são óbvios, um sócio é o pai e a mãe, inclusive a Gomaraim Nidá, explica cada parte do corpo de onde ela provém. Tem uma parte que o pai cede para o filho, uma parte que a mãe dá para o filho, a Gomaraim fala sobre órgãos, veias e daí por diante, mas tem uma coisa que a Shem dá para a pessoa. O que a Shem dá para a pessoa? A Neshama. O que vale um homem sem Neshama? Como a gente sabe que ele não vale nada, porque no momento que a Neshama, depois de 120 anos bem-vividos, vai embora do corpo, o corpo continua lá no primeiro instante, mas ele para de existir como uma pessoa viva. Então tem três sócios, homem, pai, mãe e a Shem. Por isso, poxa vida, se os três são sócios, quem falou que um sócio manda mais do que outro? Pai e mãe são 66% contra 33% de a Shem. A Shem é acionista minoritário. Então eu poderia muito bem pensar que eu tenho que não cumprir os mandamentos de a Shem para cumprir o pai e a mãe. Por isso que teve uma novidade bomba, a vive e motiráu vechabetotai tishomoro, respeita os pais e também cumpra o Shabat. Sem isso eu não ia saber. Agora, olhem que bomba, eu nunca tinha visto isso que eu vou falar para vocês agora. Está escrito Kedoshimti, foi assim que a gente começou, sejam santos, respeita o pai e o Shabat. A gente explicou a relação entre pais e Shabat. Mas o que tem a ver isso com santidade? Nunca tinha visto isso quando está preparando o Shur, eu vi, Baruch Hashem. Era o Shabat, no comentário dele sobre o Humash, fala algo espetacular, fala o seguinte, por quê? Porque é uma coisa que a gente tem que saber, isso tem outros livros que trazem isso, mas ele traz sobre esse passou que explica a aproximação da palavra Kedoshim com respeitar o pai e a mãe. Ele fala que a Kedoshah, a santidade que existe no momento da junção do casal para ter filhos, isso tem um impacto bomba em como vai ser o filho. Repito de novo, a Kedoshah, a santidade que tem, santidade não quer dizer ficar falando Terilim, não é o momento de explicar que é santidade, porque não é o momento de falar Terilim naquele momento, mas a santidade que existe no momento que o casal está junto, mais próximo, Kedoshim, e logo depois está escrito respeitar os pais, por quê? porque o que os pais dão o fruto que é o filho tem um sócio que é Hashem. Conforme a Kedoshah, assim nasce o filho. Por isso que no Shorran Aruch está escrito que tem nove situações onde o homem não pode ter relações com sua esposa. Por quê? Por exemplo, se a mulher está brava, tem outros casos, mas por exemplo, mas por quê? Porque a Kedoshah que existe no momento, isso faz com que o filho não saia do jeito que precisa sair. Inclusive, se a mulher está grávida, alguém perguntou aqui, o Zohara Kadosh fala que de toda relação que o marido tem com sua esposa, nasce um filho. Toda. Alguns são físicos, outros são que a gente não vê, mas é proibido. Tem nove casos, mas só para que a gente entenda, tem uma relação direta com filho e pai e mãe. Por quê? Porque conforme a Kedoshah é a santidade da hora, assim também nasce o filho. Tem filhos mais preguiçosos, mais ágeis, tem a ver com isso também. Essa mitzvah, que é o famoso quinto mandamento que Buda Vahem, que a gente conhece o quinto mandamento dos dez, está escrito que ela traz Arihut Yamim. O que quer dizer Arihut Yamim? Long life. Está todo mundo procurando. vida longa, que a gente está achando que todos tenham. Mas, para ter vida longa, tem um custo. Não é tão fácil, senão a gente não daria talvez o bônus dessa mitzvah. Tem uma responsabilidade. Outro dia, na escola das minhas filhas, um dos professores, um dos trabalhadores que estava dando aula, perguntou para um grupo de meninas qual que é a mitzvah mais difícil que tem. Então, a menina falou de João Yom Kippur. É difícil, João Yom Kippur. Outra menina falou é difícil subir de elevador, de escada, melhor dizendo, no Shabat, no 15º andar. Cada uma falou uma. Até que uma menina falou o mais difícil que Buda vai respeitar o pai e a mãe. O Rabinão falou você fala a coisa mais inteligente que tem aqui de todas. Todas as outras falaram bem, mas a mais difícil é respeitar o pai e a mãe. para um adolescente ao cubo. Para um adolescente respeitar o pai e a mãe é melhor, é mais fácil ficar 48 horas sem comer, não 24, do que respeitar o pai e a mãe. Todos nós estamos na adolescência, então vale para todo mundo aqui, tá bom? É importante a gente escutar isso porque a gente entende um pouco os nossos filhos que são adolescentes. se eu entendo que vai contra a natureza de qualquer pessoa receber alguém em cima dele. Todo mundo lembra quando pediam para a gente está frio, coloca a malha senão você não vai sair de casa. Qual que é a minha intuição como filho? Tá bom? Eu vou fazer tudo menos colocar a malha. Eu vou parar no Alasca, eu vou parar no pronto-socorro, vou ficar com pneumonia, mas eu não vou colocar a malha. Mas precisa levar, já que eu sou tzadique, eu vou pegar e vou deixar na portaria. do prédio, eu vou deixar no carro. Por quê? Porque em quem quer receber em cima da cabeça dele ordens. Imagina mais ainda um adolescente. Então quando um adolescente desrespeita nós pais, a primeira coisa que tem que vir à minha cabeça é o quê? Não é nada pessoal, não é nada pessoal. Às vezes ele nem sabe direito o adolescente como reagir. A gente já passou pela adolescência, alguns de nós ainda estão. Costuma dizer que antigamente a adolescência era dos 13 ou dos 15. hoje vai dos 8 meses aos 88 anos, tá bom? Então, todo mundo tem um pouco de adolescente e rebeldia dentro dele. Então o primeiro ponto é entender que ah, meu filho, ele é muito assim. É normal uma criança não querer, adulto também, mas especialmente uma criança, não querer receber alguém em cima dele. isso traz um sentimento, deveria trazer, eu espero que traga, é o seguinte, quando a gente fala para uma criança, você pode pegar um copo d'água para mim, para um filho, para uma filha, você pode pegar um copo d'água para mim? O que vem na cabeça das crianças? Não sei se vocês sabem, mas eu sei que eu fico o dia inteiro com crianças. O cara fala para mim justo agora, acabei de chegar, justo agora ele me pede o copo d'água. justo agora meu pai me fala desce na portaria pegar o envelope que o sócio deixou com o documento. Ah, por favor, vai. Podia ser em qualquer momento. E se ele não fala justo agora é o que o filho e a filha falam? De novo! Vou vir a pomo o correio aqui. Tem três funcionários do prédio, quem mais faz entregas aqui sou eu. Pega o documento, desce o documento, assina o documento. Está certo, é verdade. É difícil. É difícil mesmo. Mas, olhem, como a gente tem que, nós agora, não como pais, agora vamos inverter como filhos, a gente tem que olhar para a situação. A pessoa que contou essa história estava presente na ocasião. Aconteceu uma fusão entre duas empresas e um dos homens muito economicamente falando e espiritualmente também, muito top, que houve na nossa história recentemente, é chamado Moshe Raichwan. todo mundo já ouviu falar, familiar Raichwan. No Canadá. Interessante. A pessoa estava presente nessa fusão e ele estava envolvido na fusão. De repente, toca o telefone, a pessoa está assinando um contrato e tal, não é momento de atender o telefone para nada. Mas ele olha o telefone, ele atende, de repente, todo mundo para a transação econômica lá e aí vê ele falando, tá bom, mãe, tá bom, quatro pepinos, duas cebolas e três batatas. O que é? Receita do tchum está aqui? É o mesmo da transação econômica aqui, com não, Eudir. Quatro pepinos, duas cebolas e três batatas. Pessoal, olhem o que esse homem falou. Ele viu o espanto das pessoas e falou o seguinte, olha, quando minha mãe liga, toca o telefone, eu vejo o que é ela, para mim, o mundo para, independente de quantos milhões de dólares estiverem envolvidos na mesa. Desculpa, retomamos a negociação. Porque é verdade. Respeita o pai e a mãe, respeita a Shem, está no mesmo páreo. Então, se eu pararia para fazer minhá, ou pararia para fazer shabat, quando eu toco o telefone dos meus pais, é igual que se a Shem estivesse me ligando. Tem três sócios. Pai e a mãe são 33% de cada um. Esposa, não sei se tem sociedade. Esposa tem obrigações, se não atender, vai escutar à noite. Então tem que atender de qualquer jeito. Mas, olhem que interessante. Quando que dá para apreciar de verdade o que que nossos pais fizeram pela gente? Quando eu posso apreciar de verdade o que meus pais fizeram por mim? Só dá para apreciar o que meus pais fizeram pela gente quando nós viramos pais. é impossível eu apreciar de verdade o que o meu pai ou minha mãe, Zekrononi Brachá no meu caso, fizeram por mim se eu não sou um pai. No momento que eu vir um pai e eu falo olha quantas reuniões, olha quantos boletos vem no fim do mês, no meio do mês, no começo do mês. Ah, naquela época não tinha boleto, também tinha. Não era online, era no correio, mas também tinha. Uau! Será que eu causei tanta dor de cabeça para os meus pais enquanto meus filhos causam para mim? No meu caso, eu sei que sim, então eu posso falar que sim. Então, de verdade, eu só posso apreciar o que os meus pais fazem comigo quando eu faço para os meus filhos. Quando nós tivermos na próxima oportunidade fazendo alguma coisa para os meus filhos, é momento de falar uau! Quanto eu devo para os meus pais? E meu filho só vai apreciar isso quando ele tiver filho. Então, não tente cobrar dos seus filhos se você soubesse, se você soubesse. Não é muita sabedoria. Daqui a alguns anos, o exataxé, ele vai falar agora eu entendo. Você vai falar agora eu não preciso mais. Tudo bem, mas é só assim que funciona. Contam que bomba essa, hein? Um avó veio morar com a família. A mãe do pai, a avó das crianças veio morar com a família. Então, a avó sentava na mesa para comer com toda a família, nova integrante da família. Passou um tempo, os pais acharam que tinha assuntos que a avó não devia escutar por qualquer razão. A avó estava incomodando do jeito que ela comia. Então, pediram para a avó, a mãe do pai, comer na sala de estar enquanto a família comia na mesa. Depois de um tempo, viram que a avó começou a comer uma tigelinha de madeira que acharam que era mais propício ela não comer num prato normal porque às vezes quebrava, talvez um pouco de falta de coordenação, uma idade um pouco mais avançada. Então, comer uma tigela de madeira. Alguns dias depois, os pais daquelas crianças que tinham o avó morando em casa, viram as crianças no chão brincando com um pedacinho de madeira. E os pais falaram para as crianças o que estão fazendo, o que estão construindo aí, que brinquedinhos estão construindo aí. E as crianças com a maior ingenuidade do mundo falaram o que a gente está construindo? A gente está construindo um pratinho, uma tigelinha de madeira. E aí os pais orgulhosos falam, que legal, a vovó vai gostar disso. Eles logo, pensando isso, falam para as crianças, mas por que estão construindo uma tigelinha de madeira? Eles falam, olha, para quando vocês ficarem mais velhos, terem onde comer. Doeu, hein? Bomba de lição na veia, queridos. Como nós nos comportamos com os nossos pais, vai ser 10% para cima ou para baixo, mas na regra geral, 99,9% dos casos, vai ser assim que meus filhos vão se comportar comigo. Não preciso fazer chantagem que eu vou me comportar bem com os meus pais para que eles se comportem bem comigo, mas that's it. Igual tem a lei da gravidade, são leis da natureza, uma das leis da natureza é que se eu fizer uma tigelinha de madeira para os meus pais do Alenon, meus filhos no futuro vão estar construindo uma tigelinha de madeira para sentar na mesa junto comigo. A pergunta forte que existe é a seguinte, estão prontos? É a seguinte, Hashem falou para Adama Richon tudo começa no Parajat do Ejit que é o DNA do mundo, Hashem falou para Adama Richon o seguinte, todo mundo conhece, você pode fazer o que você quiser no mundo, Adama Richon falou, está muito bom a coisa aí, aí ele foi ler os asteriscos embaixo lá do jornal, está muito pequenininho lá, ou na propaganda do rádio, você nem escuta, medicamento, cérebro, não dá nem para escutar o que o cara fala, então ele foi ler, Adama Richon foi ler, escutar mais devagar a propaganda, ele foi ler aquela fonte tamanho número 1 que estava escrito embaixo do jornal, tem menos uma frutinha que você não pode comer, permitam uma pergunta meia feia, vai, mas eu vou fazer, que sem graça, tudo menos 1, que é, no jornal, quando eles fazem a propaganda do carro, 48 vezes sem juros, aí depois embaixo eles escrevem fora aqueles juros de 12% ao ano, então, é pegadinha do malandro, tá bom, mas, por que a Shem precisou fazer isso? O jornal faz isso para quê? Porque o dono da empresa que for de automobilista, ele quer vender o carro dele, a Shem não usava vender carro nenhum naquele momento, meus queridos, olha que pergunta bomba, a Shem podia ter falado para Adama Richon, eu criei o mundo, eu te peço uma coisa, meu querido, que nem a vovó fala para todos nós, sartén albac, pronto, come, bom apetite, porque a Shem teve que falar para Adama Richon, você pode comer tudo menos uma fruta, o que muda isso? como assim, o que muda? O que muda? Muda que o mundo inteiro mudou, a gente vive hoje 120 anos não eternamente por causa disso, as mulheres tem dor na gravidez, enjoo, por causa disso, tem dificuldade de criar os filhos, consequência do pecado de Adama Richon, trabalhar, suar a camisa é pecado de Adama Richon, não podia ter sido mais fácil, aí se vão me perguntar, eu pensei nisso, a Shem deixou lá a fruta da sabedoria, e aí? A Shem precisa da fruta da sabedoria no mundo? Se ninguém pode comer a fruta, tira de lá, mas no futuro vai precisar, meu amigo, no futuro, não precisa de um estalo de Shem, meio estalo, a Shem resolve a parada, que sem graça que foi, a Shem falar, come tudo menos aquela uma frutinha, porque a Shem não poderia permitir tudo para ele? Muito bem, se não tivesse falado, melhor ainda, top! Se a Shem não tivesse falado, não pode nem a comer, melhor ainda, mas aí já é, não é leal, já não é leal, tá bom. E, tem uma coisa espetacular, olhem quando a Shem falou com Adama Richon, sempre quando a Shem fala com o Moshe Rabbeinu, vai da Beira Shem, termina o passuk, ele, Moshe Lemor, Ale Flamed para, vai da Beira Haron, sempre quando alguém fala com o outro, ele falou para ele, em hebraico é Ale Flamed, ele, tá certo? Top! Quando a Shem falou com Adama Richon, dando essa instrução de tudo menos, ah, aquela frutinha, vai tzava Shem Eloquim, a Shem ordenou, Al Adam, Al Kumain, para o homem, não coma dessa fruta, como assim para o homem? deveria estar escrito, ele ordenou, o homem, vai da Beira, ao homem, El Adam, vai da Beira, a Shem el Moshe, El Haron, El Adam, porque está escrito Al, Al, toda boa pergunta, já traz uma resposta, olhem que espetacular, vi, tem um livro chamado, de Ferech Lomão, foi escrito em 1800, olha que resposta espetacular, ele fala, tem tudo a ver com o que Buda vai, é o seguinte, ele fala que a resposta para as duas perguntas é uma só, a Shem falou o seguinte, você tem razão, eu posso te dar tudo, Adama Richon, mas tem um problema, eu quero que você seja feliz, se eu te der tudo, vai para Hollywood, Adama Richon um segundinho, Adama Richon viu o futuro, você vai ver atores, atrizes, que tem bilhões de dólares, na conta, e eles que são os melhores para ensinar para a gente o que é casamento, porque já casaram 40 vezes, deve ser casamento é muito bom mesmo, a Shem falou para Adama Richon, Habibi, eu poderia te dar tudo, a loja de carros, a concessionária, precisa te enganar, ou precisa quebrar um galho para te atrair, eu não preciso disso, não é para mim, é para você Adama Richon, se você tiver tudo, você nunca vai estar feliz, você precisa de ter alguma limitação, e por isso que está escrito, Vaitzá Vashem Eloquim Al-Adam, quer dizer, Al-Adam não foi para Adama Richon, foi para a humanidade, Al-Adam é para todo mundo, para nós também, no momento que nós tivermos tudo, como disse o Marcelo, a gente não tem nada, por isso que está escrito, Al-Adam para todo mundo, foi ordenado, respondemos as duas perguntas, o que isso tem a ver com o que Buda vai é? tem a ver, porque no Shurran Arur, tem muitas leis, de que Buda vai, quando o pai entra tem que levantar, quando a mãe entra tem que levantar, pai e mãe é a mesma coisa, não sentar no lugar do pai e da mãe, e daí por diante, tem uma pergunta no Shurran Arur, eu pai, eu mãe, tenho o direito de abrir mão do meu respeito, e não solicitar que meu filho me respeite, ou não? Posso? No Shurran Arur está escrito que pode, se você quiser que seu filho não levante para você, não tem problema, verbalize isso para ele, top. Agora a pergunta é a seguinte, é correto fazer isso ou não? Por um lado, se eu fizer isso, eu estou sendo gentil com o meu filho, por outro lado, se eu não fizer isso, eu estou sendo, não sei, malvado, que ele vai fazer a verote, se ele não fizer para mim, não sei, qual que é o certo? Está escrito no Lachá, pode abrir mão, mas não faça o crime pai, não faça o crime mãe, de abrir mão de tudo, porque seu filho, nosso filho, tem que saber que existem limites, tem que saber que tem alguém que é pai na casa, e alguém que é mãe na casa, e tem outra pessoa em outro andar, abaixo, com todo respeito, chamado filho, no momento que eu quero ser gentil com meu pai, com meu filho, melhor dizendo, eu falo, olha, nós somos brothers, pode sentar na minha cadeira, pode dirigir meu carro, pode deitar na minha cama, pode usar minha escova de dente, fazer o que você quiser, você e eu, nós somos um só, um que sua esposa vai ficar com ciúmes, mas dois, cadê a hierarquia? Destruiu-se uma casa, infelizmente, infelizmente, não é culpa de ninguém, mas casas que, Lohaleno, que não tem um pai, ou não tem uma mãe, por qualquer razão do mundo, que ninguém está julgando, tende a ser, muitas vezes, infelizmente, uma casa mais desestruturada, concordam comigo? Agora, se tem um pai e uma mãe, que não se comportam como um pai e uma mãe, também, é como que se o pai ou a mãe, de alguma forma, não existisse, a casa volta a ser, de alguma forma ou outra, também desestruturada, não é saudável para os filhos, então, o filho perde o parâmetro, de quem é pai e quem é filho, a Shem falou para Adama e Shon, você não vai poder tudo, eu tenho a obrigação de ensinar para os meus filhos, de uma forma carinhosa, você não pode tudo, porque nessa casa tem pai, e nessa casa tem mãe, Bezerata Shem, quando você for um pai, você for uma mãe, você também vai saber, que a Shem te ajude a colocar, a ordem na sua casa, eu mando em casa, obviamente, tem que ser com carinho, com amor, mas tem que ter uma hierarquia, a nossa geração, perdeu isso, por que perdeu isso? Um, porque a gente vê claramente, como que nós falávamos com os nossos pais, como nossos pais, vamos voltar uma geração a mais, me permitam, falavam com os nossos avós, como que era a relação? Senhor e senhora, não é? Então, hoje em dia, não é assim, outro dia eu vi uma pessoa, ela falou, como você chama teu pai e tua mãe? Estava conversando um menino com outro, falou, eu chamo meu pai de senhor, aí o outro menino, eu quase falei, meu, o que aconteceu, cara, teu pai é o que? É militar? É bolsonário? O que é? Senhor, senhora? Alô, como é que funciona lá? Até fica feio chamar de senhor e senhora, né? Pega mal. Se alguém ver o filho chamado de senhor e senhora, hoje em dia, vai mandar na psicóloga já. Não é? Tá bom, então fica feio hoje em dia, pode ser, pode ser que fica feio, não sei. Hoje em dia está mais na moda, fala, ô velho, chega aí, passa a chave do carro. Tio a gente chama o guardador de carro, não dá para chamar o Aba Ima de tio. Eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe, eles são 66% versus os 33% de Hashem. Respeitar Hashem, graças a Deus, todo mundo entende. Respeitar os pais é mais difícil, porque a gente vê todos os dias. É um teste, de verdade, a mitzvah é difícil essa. Mas, tem que lembrar que essa mitzvah, ela perdeu um pouquinho, perdeu a sensibilidade, um pouco essa mitzvah, nas últimas duas gerações, com certeza. Mas, Yohan Aruch continua lá. Agora, para que haja Kibud Avaim, tem que ter na casa uma figura de Aba e de Ima. Muitas vezes, preste atenção junto comigo, não tem Kibud Avaim, porque faltou a figura de um pai e de uma mãe na casa. se um pai se comporta como um bebê. Se a mãe se comporta como um bebê na casa, depois pergunta por que o filho não respeita o pai e a mãe. Porque não tem um pai e a mãe na casa, tem dois bebês na casa. Não precisa ser maturidade de sério, de bravo. Tem que ter um pai e uma mãe. Para que haja Kibud Avaim, e sempre está ligado com Shalom Bait, porque está falando de casa, então não tem o que fazer. Kibud Avaim dentro de casa, tem que ter respeito entre o pai e a mãe. Eu vi uma cena que me chamou a atenção big time recentemente e eu queria contar para vocês. Não vou falar o nome da mãe, do filho, mas a cena é 100% verdadeira. A mãe chega em casa, eu estava presente, a mãe chega em casa e a família estava lá sentada e estava comendo, pizza. Pediram uma pizza lá, entregaram, o motoboy veio lá, entregou a pizza, estão comendo a pizza. Todo mundo comendo, menos uma pessoa, quem? A mãe. Então os filhos falaram para a mãe, Ima, ou mãe, você não quer comer um pedacinho de pizza? A mãe falou, porque eu comi carne e ainda não passou o tempo para comer leite, não passaram-se seis horas. Aí, uma das filhas que estava presente na mesa daquela mãe, uma das meninas, filha da mãe, quer dizer, no bom sentido, falou para a mãe, mãe, eu estudo, é uma mulher que estuda uma escola bem religiosa, falou para a mãe, Taurav, que é o Rav da minha escola, falou que quando passa quase seis horas, já pode comer leite. Então, falta quanto tempo? A mãe falou 15 minutos, ela falou, então, senta com a gente, fica olhando todo mundo comendo, é muito incômodo, dá vontade. Olhem só o que que essa mulher falou para a filha, o Rav que falou isso, é o nosso Rav da família, mas, no caso, eu estou vendo pelo olhar do seu pai, que ele entende que precisa esperar seis horas redondas. Eu vou esperar mais 15 minutos para comer a pizza. Pessoal, isso é uma figura de pai e de mãe numa casa. Uma criança que vê uma coisa dessa é outra do mundo, é outra aparência, é outra figura. nesse momento é muito mais fácil ter o respeito a pai e mãe, porque tem um pai e tem uma mãe numa casa. Se não tem pai e mãe numa casa, tem gato e rato, é difícil respeitar. Não isenta, mas é mais difícil. Para haver que Buda, tem que ter Av, Vem. Exemplo, a alma de tudo. A gente falou da tijelinha de madeira, exemplo, a alma de tudo. Quem foi o primeiro velho no mundo? Não velho no sentido ou velho. Velho, idoso. Velho é feio. Quem foi o primeiro idoso no mundo? Vocês sabem? Vocês vão falar eu não era tão velho assim. Tá bom. Eu também não sou tão velho. Quem foi o primeiro idoso no mundo? Não sei. Adam foi o primeiro idoso? Bora, vamos lá. se lê isso, é uma das paraxiotes, mas a gente conhece melhor. Quando alguém está noivo, ele sobe na Torah e aí o Hazan lê, antes de ler a leitura da Torah ou depois, vê Avraham, Zaken, Baba Yamim. Agora escutem. Paraxat rei sarai, Avraham, Avraham Avino, Avraham Avino, estava de idade, Zaken, idoso, Baba Yamim, já viveu bastante. Por que ele falou que ele estava velho? O que você está fazendo agora? Para fazer testes de DNA, longevidade, o que me interessa que ele estava velho? Então diz o Midrash Rabah, sabe por quê? Porque Avraham Avino foi a primeira pessoa no mundo a ficar velha. E o Midrash pergunta por quê? Se até agora estava tão bom, estava todo mundo jovem, a gente vê as pessoas hoje, a pessoa está andando aí na rua, infelizmente, é triste isso, né? Homens, especialmente mulheres do Aleno, mulher de 99 plus, andando com roupa de 19, né? Tá bom. Mas, deixa pra lá, mas, diga-se de passagem. Então, todo mundo quer, não pode ser desproporcional, mas Avraham Avino, até agora ninguém ficava velho. Avraham Avino viveu, quantas gerações? Avraham Avino viveu dois mil anos mais do que o mundo já existia. Um terço da vivência, da existência do mundo, Avraham Avino estava lá e nunca teve velhice. Por que teve velhice? Avraham Avino diz o Midrash, falou pra Shem, sinto teu pleca, chocou no cu, por favor, eu preciso de velhice. A Shem falou, tá bom, deu pra ele, mas por que você quer ficar velho, Avraham Avino? Vai lá no século XXI, tá todo mundo correndo, é botox, todo mundo quer ficar jovem. Por que você quer ficar velho? Avraham Avino falou, porque, olha, quando eu vou num lugar, ninguém sabe quem é Tzhak, meu filho, ninguém sabe quem sou eu. Eu quero ficar velho. Pra quê? Pra receber Kavot. Agora eu faço uma pergunta pra vocês. Avraham Avino precisa receber Kavot? Ele precisa que levantem pra ele? Se levantarem pra ele, sabe que ele vai ficar ofendido? Se eu levantar pro meu filho, eu vou ficar mais feliz do que se levantar pra mim. Por que que Avraham Avino queria ficar velho, o primeiro homem a ficar velho, pra receber Kavot? Por quê? A resposta é a seguinte, porque Avraham Avino falou, se eu tenho um mundo, onde o pai e o filho tem o mesmo naipe de Kavot, isso é uma destruição. a Shem, por favor, se você gosta de mim, me faz ficar velho. Tem que ter alguém mais velho no mundo. Dentro de uma casa é crime, não é ser gentil, não é gostar dos filhos, deixar ficar, brother. Por que acontece na nossa geração isso, infelizmente, também? Porque muitas vezes eu escuto os pais falando, olha, se eu for severo com o meu filho, você tem razão, não deve ser severo com o seu filho. Mas impor limites é não gostar dos filhos? Adam, qual o problema? Mas se eu falar não para o meu filho, eu tenho medo que o quê? Tenho medo que ele vai acabar se rebelando. Deixa eu fazer uma pergunta para todos nós aqui, para mim mesmo também. Ele vai escutar algum não na vida dele? muitos. Por que não pode começar a acessar a educação de uma forma carinhosa em casa? É verdade. Qual o problema de pedir para o meu filho uma vez por semana ou o que for? Filho, pode trazer um copinho d'água para o papai, por favor? Não, mas tem três empregadas em casa. Não é pelo copo d'água. Não é para ele de servir, não é fazer ele ou ela de escravo. É para saber que tem aqui uma ordem nessa casa. É saudável. Olhem até onde vai que Buda vai. Fizeram uma pergunta, uma vez, a história aconteceu, fizeram uma pergunta para o Rav Zilberstein e um advogado em Israel tinha que mandar muitas cartas. Hoje em dia é tudo e-mail, mas tem coisas que advogados não podem mandar por e-mail. Por quê? Porque são documentos, você precisa assinar, devolver, então não serve tanto e-mail. Então, um advogado em Israel tinha que mandar muitas, o escritório onde ele mandava muitas cartas, descobriu que um dos lugares onde ele mandava a carta, uma região, não sei qual região que era, o pai dele era o carteiro daquela região. Então, foi para o Rav, perguntou para ele, Rav, posso eu mandar cartas para aquele lugar sabendo que o meu pai que vai entregar as cartas ou é falta de respeito? Vai achar isso na Torá? Vai procurar a palavra carta na Torá? Carteiro na Torá? Isso tem tudo na Torá. Um gadolador não consegue achar. Ele falou, simples a resposta, Agumarayim Kiddushin, na página 45A, no meio de um assunto, traz um conceito, que um filho não é cara de pau de fazer o seu pai um agente, um ajudante dele. Assim fala Agumarayim, referente a um assunto. Então, ele falou, eu não posso, então, fazer meu pai um agente meu. Então, meu pai vai, já que Agumarayim falou que um filho não pode fazer o seu pai ou sua mãe, tanto faz agente dele, então, como é que eu posso fazer meu pai ser um carteiro? Porém, de Siravisil, Bernstein, é, mas não é igual. porque aqui você não está fazendo nenhum agente, você está colocando a carta no correio e ele, como um funcionário do correio, está indo fazer o serviço. Concluiu ele, pode, então, mas não é bonito. Procure, se esforce de mandar aquela carta de alguma outra forma porque não pega bem saber que você está mandando uma carta no correio e seu pai está entregando uma carta para você. Tem que se pensar como que a gente pede favores para os pais. tem favores que os pais pedem, eu quero levar teu filho para o céu, eu quero te ajudar. Agora fala, eu estou atrasado, pai, por favor, você resolve aí para mim? Talvez, que delicadeza que a gente usa no palavreado. Tem que pensar, porque Agumara fala que uma pessoa não faz um pai xaliar dele ou agente dele. Meu pai não pode ser meu funcionário, mas eu que sustento meu pai. Acho eu que sustento meu pai, porque se não fosse meu pai, eu não estaria aqui hoje. Quem me deu vida foi ele também. como assim eu sustento meu pai? Coloca a voto para você, mas por isso eu posso desrespeitar ele? Perguntas do tipo, quando alguém me liga, eu falo, deixa eu ver com meu pai e eu te retorno. Isso mostra que Buda vai. Mostra uma hierarquia na família. Mas como teu pai? Teu pai tem 80 plus, vai perguntar para o teu pai? sim, vou perguntar para o meu pai, deixa eu ver com meu pai, eu te retorno. Isso é que Buda vai. Isso é sinal de uma família saudável. Mas tem um momento que é um pouco delicado, que os pais vão ficando com a idade. E aí, como é que faz? Vou contar um segredo para vocês. Acho que uma das maiores dificuldades de ficar velho deve ser o que? Se sentir inútil. Eu vivo de renda, é o sonho de todo mundo, mas não é bom. Eu não faço mais nada. Eu vou no trabalho meia hora, uma hora, eu volto a tomar café, depois eu vou de novo almoçar, até aquela siesta e a tarde acabo nuindo muitas vezes, então eu sei que meu trabalho não depende mais de mim. Depende do meu filho, do meu sobrinho, do meu sócio, então eu me sinto um pouco inútil. O que eu posso fazer para dar que Buda vai? O que eu posso fazer? Simples. Liga, pede um conselho para ele. vai lá tomar um café e fala, eu estou com uma dúvida, eu queria o seu conselho. Você que é uma pessoa experiente, me dá um conselho. Esse é o maior que Buda vai me que existe, pessoal, porque eu estou fazendo ele ou ela se sentirem o que? Úteis. Eles não precisam falar, mas que sentimento que vem na cabeça do pai ou de uma mãe assim? Poxa vida, meu filho se desprendeu da casa dele para me ligar ou veio até aqui tomar um cafezinho comigo para perguntar qual que é a minha opinião sobre isso? Isso aqui é Buda vai me. Isso é respeitar os pais e os filhos. E com isso nós terminamos. Aqui a gente falou de correio, eu lembrei de mais uma história para terminar, que não aconteceu com nenhum gadolador, nenhum chefe de chivar, nenhum mentor espiritual, nada. mas é uma história de tudo que dá para aprender. Tinha uma pessoa, história verdadeira, que foi no correio e começou a carregar umas caixas, tinha que colocar algumas coisas um pouco mais pesadas no correio. Então, para fazer a mãe dele se sentir útil, trouxe a mãe junto. A mãe foi junto no correio, só que o filho carregava as caixas e a mãe ia cada vez tentando ajudar e carregava as caixas. uma senhora de idade. Então, o que acontecia? O pai, o filho, sempre falava, melhor dizendo, o filho sempre falava para a mãe, mãe, para de ajudar, eu já te falei que você está fazendo mal, eu quero ajudar, eu vou carregar sozinho, você não pode carregar isso. Aí o filho ia carregar de novo, quando ele virava as costas, a mãe ia de lá, a boa ilha chamava, o que que fazia? Carregava a caixa de novo. E o filho falava, para de carregar as caixas, já te falei. Tinha um senhor, Glat Goy, do lado dele, 100% Goy, ele ficou lá de outro, chegou para ele e falou a seguinte frase, olha que mussar, pessoal, falou, olha, é, mães são todas iguais, a gente pede para elas pararem de carregar, porque vai dar dor nas costas e elas continuam carregando. O filho falou, é verdade, mas esse Glat Goy falou para esse homem o seguinte, mas aproveita você enquanto você tem uma, porque eu não tenho mais a minha. lição. É verdade, as mães são todas iguais e nós também vamos ser assim, mas isso não me permite como filho de respeitar menos os meus pais, aí requer um respeito maior porque eles dependem mais do meu respeito. Conhece a famosa história do Raviyakov Kaminevsky, não dá para sair dessa, sem essa história. Raviyakov Kaminevsky estava sentado no avião, não Raviyakov Kaminevsky, Raviyakov Kaminevsky, de Toravadate, em Nova York. Ele estava sentado no avião, ele e o neto. E por destino do acaso, tinha outro senhor com o neto dele. Então, a comida, a casher, sempre chega a primeira. para abrir a comida casher, luz, câmera, ação, está tudo desligado, aqui a luz, o barulho, até você descobrir, abrir tudo, chega lá, tem aquela ervilha, aquela ervilha, aquela compota, já te vi ontem, aquele omelete, que era na janta, que era para servir no almoço, tá bom. Aí o cara abre todo aquele pacote lá, só que só chegou um, só chegou um, aí chegou um lá, ele foi servir, em vez de o filho comer, o que ele fez? Ele deu para o avô, em vez do neto comer, ele deu para o avô, deu para o avô, no caso era do lado dele, tinha outro senhor, e chegou só uma comida também, até trazerem a segunda leva, e o neto começou a comer primeiro, e o avô ficou só, a ver, não navios, ver marmitas, não ver nada. Aí ele ficou olhando, lá esperando, aí esse senhor aí, com respeito americano, falou para esse rabbi, o senhor não era Yudi, falou, me explica uma coisa, eu estou sentado, você está sentado, é meu neto, é teu neto, como é que chegou a tua comida, e seu neto entregou para você, e a minha comida, meu neto nem me perguntou se eu quero, ele foi lá e comeu sozinho, era viacovcaminetes que falou para ele o seguinte, simples, vocês acham que o homem veio do macaco, não é? Quanto mais longe de Adama Richon, do primeiro homem, mais homem vocês são, então seu filho é muito mais homem do que você, macaco, avô, nós, Eudima, achamos que o homem veio de, a Deus, filho de Deus, de verdade, então quanto mais perto de Adama Richon, mais, santo ele é, mais elevado ele é, então meu neto, me vê como uma pessoa mais elevada, a marmita fica para mim, no caso, eu deixei meu neto comer, porque eu não preciso, mas foi bonito que ele me ofereceu, no seu caso, infelizmente, é que o homem veio do macaco, os mais velhos são mais macacos, do que os mais modernos, são menos macacos, que, 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 nós possamos ser mais homens, e respeitar quem é mais velho, lembrar que ele é mais perto de Adama Richon, mesmo que eu sou mais religioso do que ele, meu pai, Nalachá é meu pai, minha mãe é minha mãe, disso não se abre mão, que nós possamos entender nossos filhos, possamos ser Abba, Veima, respeitosamente na casa, para que tenha, aqui em Buda Vem, tem que ter um pai e uma mãe, que, 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 todos nós tenhamos a brachá dessa mitzvah, que é, ariexute a mim, longa vida, amém, que, né, zan. Amém, do que, do que, do que, do que.